A audiência pública realizada em São Miguel do Oeste, nesta sexta-feira, 12 de maio, aconteceu na Câmara de Vereadores da Cidade. Essa é a segunda audiência com a temática da energia elétrica relacionada às propriedades rurais. A primeira aconteceu no município de Chaxim, na noite anterior. O tema principal da audiência pública aqui em São Miguel do Oeste é a ampliação da rede trifásica, algo que é fundamental para o crescimento e também para a modernização da agricultura local. Em locais onde a rede ainda é monofásica ou bifásica, os produtores rurais ainda enfrentam dificuldades no dia a dia. A falta da rede trifásica, meu vizinho lá deixou de pôr um composto, tem que ter as vacas a campo, onde a produção de leite podia aumentar muito, melhorar mais e ter mais qualidade. Deixou também de vir vários chiqueirão de porco, é urgente sair para o bem do nosso município. O maior problema é que onde não existe a rede trifásica, falta energia constantemente, queima de motores, os maquinários, o produtor rural vai, conserta e tem a incerteza de voltar a queimar por insuficiência de carga. O exemplo, às vezes está abaixo de 200 e o normal de energia tem que estar 220. Então, o maquinário trabalha travado, o produtor, o serviço não anda, ele tem que intercalar o serviço, de repente quantas máquinas que ele quer acionar vai ter que dar prioridade para uma, para outra. Isso é um anseio não só da minha região, mas de todo o extremo oeste, o relato principalmente dos maiores produtores que gostariam de ampliar, que hoje a produção rural não é mais uma propriedade rural, é pequena. Ela tem que andar, acompanhar a evolução. A Celesc novamente participou da audiência com o diretor de distribuição da companhia, que representou o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. É importante o governo estar aqui escutando a sociedade, como bem mencionou o nosso governador Jorginho Melo, que solicitou nos primeiros dias de governo que a gente fizesse uma avaliação dessa questão da rede monofásica para trifásico e criasse um programa. Então, o nosso presidente, Tarcísio da Rosa, solicitou para que a diretoria de distribuição elaborasse um plano para 500 quilômetros de rede monofásica para trifásica, justamente para atender aos anseios do agronegócio. E é o que foi feito. Então, esses eventos que a gente está participando agora só vêm a fortalecer que a iniciativa do governador Jorginho Melo está em consonância ou está em fase com os anseios da sociedade catarinense. Os deputados Neudi Sareta e padre Pedro Baldiceira, ambos do PT, Maurício Scudlark, do PL, e o presidente do parlamento, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que fazem parte da bancada do Oeste, marcaram presença na audiência. O pedido para a realização do evento partiu, inclusive, do presidente da Alesc. Ao final das discussões, Mauro de Nadal fez uma avaliação das duas primeiras audiências sobre a rede trifásica, em Chaxim e em São Miguel do Oeste. Agora a gente vai para os estudos. Nós temos ainda duas audiências a serem realizadas, uma em Joaçaba, outra em Curitibanos. Mas as ponderações, as sugestões que foram trazidas pelos participantes, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, cooperativas, o agronegócio do Oeste do Estado de Santa Catarina, elas agora passam a ser estudadas pela bancada do Oeste, porque algumas sugestões a gente pode construir a viabilidade delas, mas uma coisa é muito clássica, nós precisamos de mais investimentos. Ou seja, os 40 milhões neste início servem para um pontapé inicial, sim, mas nós precisamos incrementar mais no orçamento para que esse investimento aconteça de forma mais rápida, porque o nosso agronegócio caminha de forma acelerada. E o Estado precisa dar essa resposta positiva também, para que o agronegócio possa fazer esta programação para grandes investimentos.